E aí, moça bonita, gostou da tua ponta? Gostou? Hã? Vamos dar uma volta em outro cavalo, vem um pouquinho mais pra frente, pra cá, aí. Isso. Tá vendo? O nome dela, bateu o nome, bateu o nome. Batizou? Batizou? Amora. Amora? Amora, vem da cachorra. Só não pode puxar a cachorra. Não pode puxar a cachorra. Chegou lá com medo de cavalo, é como já tá já. E aí? Show? Não. Meu pai tá lá na frente. Essa cocada é a que mata, viu? Eu vou de duas, que eu sou o maior. Aí tu não deixa nem uma pra... Não, é uma pra menina e uma pra uma na rada, né? Mas tá de dieta, pô. Tô cocada. Olha, toma aqui, ó. Cocada. É bolo, pai? É bolo, pai. Tava de cocada aqui. Rapaz, tá viciadinho aqui, viu, Cixi? É bolo. Cara, com duas cocadas, um bolo. Quem matou os cafezinhos agora? Cafézinho pra matar, arrematar. Com a sombra de cocada lá, com quatro anos, um bolo. É a rada, a última hora do dia. Bolo, pai. Um mês do dia que entrava. É o dia que entrava. Você não quer. Ele vem para mim. Você não quer. Você quer... Você quer. Obrigado.